É, meu filho, prepara aí a caneta, o papel, preste bem atenção, pega o celular, coloca na câmera aí pra você fazer um print, pra você fazer uma foto, porque chegou a hora das oportunidades de emprego do PVC, agora. Chegando, abrindo o nosso balcão de emprego, balconista, R$ 1.550,00. O telefone é o 67-3509-1184, 3509-1184, balconista, R$ 1.550,00. Liga lá, 67-3509-1184, diga, olha, eu estava acompanhando o PVC agora e fiquei sabendo desta oportunidade de emprego, então eu quero entregar o meu currículo e aproveitar também pra fazer uma entrevista, beleza? Boa sorte! A segunda oportunidade de emprego aqui no nosso balcão de empregos é Vendedor, salário R$ 1.400,00, mais comissão. O telefone pra contato é 67-99-148-4670, 99-148-4670. A vaga é para trabalhar em uma loja de acabamentos. Vendedor, tá aí o telefone, liga lá, combina certinho o horário, vai entregar o currículo pra você participar da seleção. E claro, boa sorte e fechando, né, o nosso balcão de empregos desta quinta-feira, viu? É assim mesmo que acontece. Repositor, salário R$ 1.639,00, é o valor do salário. Telefone pra contato, 67-3509-1184, 67-3509-1184. Gente, assim que terminar o TVC agora, essas e outras oportunidades de emprego estarão já disponíveis em nosso portal, rcn67.com.br.